Muito boa noite e na sua companhia o programa Em Debate, hoje com o tema gestão feminina nas instituições financeiras e mais à frente vamos também falar da relação que existe entre o setor bancário e a sustentabilidade ambiental para um desenvolvimento socioeconómico sustentável. Nós sabemos que hoje a nível mundial as mulheres continuam ainda um pouco subaproveitadas em todos os níveis do sistema financeiro e há uma grande lacuna entre a representação de homens e mulheres em posições de chefias nos bancos e também nos órgãos da supervisão bancária em todo o mundo. Em Cabo Verde eu tenho informação e alguns dados que no universo por exemplo de oito bancos que nós temos em alguns a maioria dos funcionários já são mulheres e nos cargos de administração ou mesmo nos cargos de topo em alguns bancos estão mulheres. Estando no mês da mulher nós vamos falar portanto deste assunto da gestão feminina nas instituições financeiras. E para falar deste tema eu tenho aqui comigo três mulheres. Tenho a doutora Edelmira Barros que é administradora da Ecobank, é coordenadora de agências comerciais e da banca dos particulares. Muito boa noite doutora Edelmira. Muito boa noite. Obrigada. E daqui do meu lado direito está a doutora Ana Semedo que é a Auditora Geral do Mercado de Valores Imobiliários, a GMVM. Portanto atualmente está na liderança desta edição portanto desde os inícios de 2022. É Mestre em Economia e sempre trabalhou ligado ao mundo do mercado financeiro ao mundo do mercado financeiro e faz parte portanto do quadro do Banco de Cabo Verde. Muito boa noite. Obrigada pela sua presença. E tenho aqui a doutora Heloisa Cardoso que é presidente da OMCV e também da OM Crédito e trabalhou portanto na OMCV desde 2009 e sempre ligada à gestão de projetos. Também boa noite. Obrigada a todos pela vossa presença e pela vossa disponibilidade para estarmos aqui a esta hora a falar do tema financeiro. Eu vou começar com a doutora Ana deste lado. Uma pergunta aberta para todos. Nós sabemos, portanto estamos no quadro dentro do mês da mulher. Eu trouxe este tema para falarmos um pouco da presença e da participação das mulheres no setor das finanças, no setor bancário, portanto num setor nas instituições financeiras em geral aqui em Cabo Verde. Eu sei que a doutora Ana, como eu já disse e sempre esteve ligado portanto às finanças. Gostaria que me falasse como é que avalia hoje esta conquista da mulher neste espaço que normalmente é dominado pelos homens, vendo a realidade cabo-verdeana. Boa noite. Se calhar uma contextualização. Estou mais ligada ao Banco Central do que propriamente às finanças. O setor financeiro por inerência de funções. O que eu vejo que é da minha experiência é que a mulher tem conquistado o seu espaço. nos cargos de chefia, na experiência que eu tive, tem estado a haver uma maior abertura para lideranças de chefias intermédios por mulheres. E as mulheres têm conquistado o seu espaço muito à custa da sua competência. Ainda há espaço para ganharmos mais caminho em termos de liderança, particularmente nas chefias de topo. Há estudos, por exemplo, do FMI, que tomo a liberdade de citar, que sugerem que se mais mulheres estivessem à frente dos bancos, na liderança de topo, ou ir à frente dos reguladores do sistema financeiro, haveria menos crises financeiras. Isto porque as mulheres, o FMI diz que as mulheres à frente das instituições financeiras tínhamos menos crises financeiras. Isto tem a ver com o quê? Com a prudência da mulher? O estudo? O estudo foi feito em 2018, se não estou em erro, foi publicado em 2019, no âmbito do magazine do FMI. E é um estudo científico com base em informações recolhidas dos Estados-membros do FMI. E o que está subjacente a essa ideia de que a mulher, de acordo com o resultado dos estudos, tem esse poder de ajudar na estabilidade do setor financeiro, tem a ver, se calhar, também com a sua postura mais precavida em termos de gestão de risco, não só porque poderá fazer uma tomada de risco mais consciente, mas também por, eventualmente, precaver melhor a materialização dos eventos. A doutora Ana está à frente de uma instituição, pelo menos é pouco falada, não sei se é pouco conhecida, mas a Auditora Geral de Mercado de Valores Mobiliários, o que é que uma mulher faz? Qual é a sua responsabilidade? Falemos um pouco desta instituição que está ligada à Bolsa de Valores, mercado de capitais, para podermos perceber também o peso da responsabilidade. Sim. A Auditora Geral de Mercado de Valores Mobiliários é uma instituição pública que tem o papel de regular o que é que é transacionado, os instrumentos financeiros que são emitidos e transacionados no mercado de capitais de Cabo Verde. O financiamento que se ouve a falar mais, no nosso caso, é o financiamento através de crédito bancário, mas uma empresa também pode-se financiar através de emissão de ações, através de emissão de obrigações e outros instrumentos financeiros que também podem ser usados para financiamento através do mercado de valores mobiliários. A Auditoria tem esse papel de volar para que essas transações sejam feitas da forma lícita, justa, de uma forma eficiente e que garanta o retorno dos investimentos de quem está a proporcionar fundos para que os investimentos, que os projetos se realizem. No fundo tem a responsabilidade de fiscalizar, é? Exato. Em primeiro lugar, o desafio, o objetivo é emitir normas para que o mercado funcione de forma eficiente. Emitir normas para como é que o mercado deve funcionar, em termos de que tipo de instrumentos financeiros devem ser emitidos e transacionados, como, em que tipo de plataforma, quem é que tem a responsabilidade de gerir essas plataformas, como é que os investidores são protegidos, emitem um conjunto de normas para que o mercado funcione de forma adequada. Em segundo lugar, fiscaliza o cumprimento dessas normas e fiscaliza também que, de facto, o investidor será, seria, se tudo coresse bem, além de obter o retorno do seu investimento, em termos de rendimentos, por exemplo, o instrumento que for emitido é uma obrigação, que é com crédito, além de receber juros das obrigações, também ser ressarcido ou receber o capital que investiu. É o principal objetivo da auditoria geral. A missão é proteger os investidores, porque se não há investidores a participarem nas transações, o mercado não existe. Nós, mais à frente, eu vou ver como é que tem contornado este desafio, porque nós sabemos que, na Bolsa, a percepção é de que também é um universo maioritariamente de homens. Eu vou ver como é que tem sido esse seu percurso, essa sua relação nesse mercado, no mercado financeiro. Eu gostaria também de ouvir a doutora Delmira e, depois, a doutora Ilônia, a doutora Delmira, que é a coordenadora das agências, era a coordenadora de uma agência, agora é a coordenadora de várias agências, portanto, o desafio é maior. Fale-me um pouco, portanto, também desta conquista da mulher no espaço financeiro, no mundo das finanças e como é que tem sido a sua experiência neste espaço laboral. É assim, o meu percurso é até um pouco curioso, não é? Eu comecei no EcoBank, há cerca de 11 anos atrás, e eu comecei como secretária da administração. E a minha área de formação nem tem a ver muito com a gestão na altura. Mas, durante o meu percurso interno, tendo sempre que me é dado um desafio, seja na posição que eu comecei, seja noutras posições, eu sentia que eu teria que fazer um pouco mais. Porque, quando se é homem, há uma perceção que é mais valente, que pode-se fazer um pouco mais do que a mulher. E eu... A mulher tem sempre que dar mais. Exatamente. O dobro. E por ter vindo também de uma realidade também um pouco difícil, de uma comunidade também, onde temos que trabalhar e temos que destacar, porque, por si só, o ambiente em si, muitas vezes, não é muito favorecido, não é? Não é muito favorecido. Então, eu tive que batalhar-me muito. Eu sou uma mulher que até, como digo, até já passei por tráfico de influência, digamos assim, em posições que poderia ter, mas que não me foi dada, porque, se calhar, teve outras... Então, eu senti-me que eu deveria fazer muito mais. E até hoje, ainda faço isso, mas hoje já faço de uma forma diferente, porque no meu percurso profissional, permitiu-me entender que uma mulher pode conquistar o espaço que ela quiser. Hoje, sou coordenadora, assim, de cinco agências comerciais da EcoBank, sou a coordenadora da banca dos clientes particulares. Isso porque, durante todos esses 11 anos de percurso, eu tive também que aprimorar-me, eu tive que estudar, eu tive também que fazer várias outras formações. Então, acho que o desafio maior de uma mulher é precisamente isso, é primeiro saber onde é que quer chegar, e depois traçar caminhos para lá chegar. Também não é vitimizar, ah, sou mulher, não. Não é nada disso, é também fazer esforço, que também, quando chegar a uma posição, tanto quanto o homem, saber que estamos no mesmo nível de equidade. É do tipo, quando lhe é que conseguir pedir, onde pode dar 100, dá 150, onde pode dar 200, dá 250. Dá 250, exatamente, é mesmo isso. O percurso não foi fácil, mas valeu a pena. Não, mas valeu a pena, está a valer a pena, e penso que pronto. A partir do momento também que se experimenta esse gosto, que podemos fazer mais, há aquele bichinho que está sempre a mexer. Vou fazer mais e depois, pronto, procura sempre uma forma. E dentro da Ecobank, como é que é? Acha que há equidade de gênero? Há igualdade, há equilíbrio entre os números? Há mais mulheres, há mais homens? Quem está no topo do cargo? É assim. É uma mulher, é um homem? O nosso exemplo é um exemplo bem prático, a nossa administradora, não é? É uma mulher, é uma mulher, isso já para mostrar, por exemplo, que sim, uma mulher é capacitada para gerir, não só uma instituição financeira ou como Ecobank, mas qualquer entidade também de grande responsabilidade. No Ecobank, em termos de equidade, estamos a 52% mulheres e temos, deste 52%, 27%, por exemplo, estão no cargo de liderança. É um objetivo também do grupo Ecobank, como sabem, estamos presentes em 33 países de África e também com presença na Europa e no Japão e parceria também com os Estados Unidos da América. Então, é uma rede grande, não é? Do sistema bancário e o grupo também, juntamente com toda essa política mundial de chegarmos a uma equidade, então o grupo também trabalha muito nisso e é um objetivo que em todas as filhares do Ecobank haja, daqui a alguns anos, uma equidade entre o género. E doutora Heloisa, presidente da OMCV e presidente também da OMCredito. Fale-nos, portanto, a OMCV esteve sempre, desde sempre, mulher à frente, não é? Portanto, isto também tendo a sua filosofia e tem tudo a ver com a sua missão. Mas fale-nos um pouco do seu percurso e também dessa conquista da mulher e mesmo dos ganhos que vocês vão vendo a mulher, portanto, os ganhos que a mulher vai conquistando. Isto também dentro da vossa organização. Exato. Em primeiro lugar, boa noite. Obrigada pelo convite. A OMCV nasceu em 1981, num ambiente de partido único, em um período logo após a independência. Então, obviamente, os desafios que a mulher tinha na altura são diferentes dos desafios que enfrenta agora. Tínhamos mulheres com muitos filhos, tínhamos mulheres analfabetas. Então, a OMCV funcionava como o Ministério da Mulher e o seu foco era esse. Era alfabetizar mulheres e trabalhar a questão da saúde sexual e reprodutiva. E, para fazer isso, criou um sistema de jardins infantis para que as mulheres pudessem deixar os seus filhos e participar nas atividades de organização. Falamos de atividades de sensibilização, mas também a própria alfabetização, não é? Então, tivemos, desde aquela altura, mulheres inteligentes à frente, no sentido de facultar que todo tipo de mulheres pudessem ter acesso às atividades da organização. À medida que fomos evoluindo, que Cabo Verde foi evoluindo, também os desafios das mulheres foram tomando outras... Aumentando. Exato. Aumentando e tomando outras características. Agora, não falamos de saúde sexual e reprodutiva, porque a média dos filhos por mulher diminuiu consideravelmente. Não falamos também de alfabetização, porque temos mais mulheres na universidade. Mas falamos da violência basada no género, falamos de participação política, falamos daquilo que estamos a discutir agora, mulheres em cargos de decisão e mulheres no sistema financeiro. Mulheres em áreas que, normalmente, são áreas masculinas. Que temos sempre homens à frente e que são empregos, trabalhos desempenhados, na sua maioria, por homens. Então, a OMCB também foi se adaptando a esses tipos de desafios e direcionando a sua luta para colmatar esses desafios que as mulheres frequentavam. E, a par disso, para tratar todas essas questões, criou também o sistema de microcrédito. Então, já temos mulheres alfabetizadas, já temos mulheres consciencializadas para saúde sexual e reprodutiva, aprendimento familiar. Então, começamos a pensar no empoderamento econômico da mulher. Dar à mulher uma atividade geradora de rendimento para que ela possa ter a sua autonomia econômica financeira. E começou, então, toda a experiência de microcrédito. Em finais de 90 e início de 2000, começamos, então, com pequenos montantes. Começamos com 5, 10, 20 mil escudos para que as mulheres pudessem desenvolver alguma atividade geradora de rendimento. E agora, estamos, enquanto instituição microfinanceira, podemos conceder até o máximo de 2 milhões e 500 mil escudos. Então, essa evolução a nível do país, a nível dos desafios das mulheres, a OMCB também foi se adaptando. Em 2015, por obrigação legal, tivemos que fazer essa separação entre atividade microfinanceira e atividade social, mas continuamos sempre nessa lógica. Há mulheres que nos procuram, que têm a possibilidade de tomar um crédito, vão para o OMCB, mas temos mulheres que ainda precisam ser preparadas com sensibilização, formação, educação financeira, gestão de pequenos negócios. Então, trabalhamos na parte que nós dizemos sempre a OMCB social, que já é algo mesmo social, como o nome diz, no sentido de, não é nada que essa utente vai ter que retribuir à instituição. Porque são projetos sociais que a OMCB obtém financiamento e, então, trabalha com essas mulheres até terem a capacidade, então, de ser uma cliente de microcreve. Como é que a doutora Eluísa falia, portanto, esse universo que é muito específico? Acho que tem também clientes homens, mas são mais mulheres do que homens. Óbvio. Dá para fazer alguma comparação entre os investidores mulheres e os investidores homens? Como é que, em termos de fiabilidade do crédito? Sim, sim, conseguimos ter uma ideia. Na verdade, os nossos clientes são, na sua esmagadora maioria, mulheres. Cerca de 75%, 80% são mulheres. Mas também são melhores pagadoras. As nossas clientes, normalmente, temos sempre o melhor historial com mulheres do que com homens. E com o setor bancário, você ganha a mesma coisa. A senhora está, exatamente, está a confirmar. E a nível de investimentos, também, notamos, por exemplo, nas mulheres, uma grande capacidade de preocupação com a família. Isso falo tanto a nível da MCV como a nível da MCRED. Se ela tem acesso ao desenvolvimento de alguma atividade geradora de rendimento, ela pensa logo na melhoria de vida para si, para os seus familiares, pensa logo em ter aquilo que nós dizemos vulgarmente um quarto caso. E quando já tem um quarto caso, se ela vive com os três filhos nesse quarto caso, já quer fazer mais um cortinho para que os filhos possam ter, então, o seu cantinho também, a sua privacidade. Então, temos muito isso. Nós trabalhamos muito com vítimas de violência baseada no género, que nos procuram porque realmente perdem esse rendimento que normalmente vinha do companheiro. Então, nós trabalhamos ou a nível social ou a nível de crédito com esse tipo de mulheres e depois vemos a sua evolução, porque quando chegam para falar conosco, mostram realmente essa evolução no sentido de já ter o seu cantinho, já conseguem pagar os estudos dos filhos, já conseguem dar uma melhor alimentação aos filhos. Então, conseguimos ver esse impacto diretamente nas famílias, diretamente na vida dessas pessoas. Ademira, há alguma semelhança entre a organização de microcréditos e o setor bancário? Há, há. Há sim, porque... Falando no perfil dos clientes? Exatamente. Há, há sim, até porque, como sabem, por exemplo, no nosso continente africano, há também uma boa porcentagem da mulher que representa essa parte da economia no mercado informal, não é? Não é diferente também cá em Cabo Verde, como também todos nós sabemos, e muitas vezes as mulheres, claro, recorrem ao microcrédito, porque há menos exigência em termos de garantias, acreditamos que há mais facilidade de que se recorrem ao banco. Mas o Grupo EcoBanco desenvolveu, há cerca de dois anos, um programa elevar, que é um programa que vai muito também alinhado com o que a colega acabou de falar, que é um programa que engloba, que o objetivo maior é capacitar as mulheres para esse mundo do negócio, porque muitas vezes, muitas mulheres querem fazer o negócio, querem também deixar essa dependência do homem, assim, digamos, mas não sabem como fazer. E muitas vezes também pensam que é só tomar um dinheiro, aplicar um negócio, e nem sempre há o resultado desejado, certo? Então, o EcoBanco desenvolveu esse programa, que primeiro o objetivo é capacitar as mulheres, e também tem, claro, tem um programa também de financiamento, que acaba por complementar, e há um seguimento posterior que é feito. E as mulheres são mais cumpridoras dentro do universo? São, são, são. Até porque as mulheres têm sempre esse medo, se eu não pagar amanhã posso não conseguir, e tem sempre esse lado maternal de ter que ter sempre, do que dar aos filhos, do que pagar os compromissos, então acaba também por dar uma autorresponsabilidade à mulher, e quando não pagam, normalmente sempre têm de dar uma satisfação, estão sempre a ligar para explicar. E nesse programa elevar, temos uma área, como é um programa direcionado a micro, pequenas e médias empresas, então temos as pequenas empresas, ou os pequenos comércios que não são formalizados, mas que o programa permite dar pequena quantia de crédito a essas mulheres. Mas também o programa também dá crédito a empresas que são constituídas por mulheres, ou então que mesmo que é constituído por homens, o produto é direcionado para as mulheres, ou então que tem uma porcentagem em que os colaboradores, as colaboradoras neste caso, não é? Os colaboradores sejam mulheres, então é um programa direcionado mesmo para alavancar o negócio das mulheres. Então, Bruna, é uma nova. Sim, sim. E a colega cá falando, estou a ver que podemos até vir a fazer algumas parcerias e ver se conseguimos. O que é que motivou a criação deste programa? Há algum dado? Exatamente. É assim, no continente africano, um em cada quatro mulheres está no mercado informal do negócio. Então, e encontramos muitas vezes, mulheres fazem negócio, mas não têm nenhuma direção, não sabem onde ir. Muitas vezes guardam dinheiro mesmo em casa, outras nem sabem como é que podem fazer para ter uma conta aberta. O que é que é? Há muitos tabus com os bancos, e muitas vezes, e o banco, e o ecobanco, o grupo ecobanco, tem feito esse trabalho. Só para dar um exemplo, há tempos tivemos, como projeto, e tem como objetivo também ter como parceiros entidades, poderes locais, não é? Para ser também o nosso parceiro, que vai permitir-nos chegar de forma mais bem direcionada ao público-alvo. Então, fizemos um pequeno encontro com vários comerciantes. E foi muito bom, porque tinham perguntas que elas faziam, que é tipo, se eu tiver um cartão 24 aqui de um banco, se eu for numa outra ilha que não tem aquele banco, consigo usar esse cartão? Que para nós é uma coisa óbvia, mas que muito... Então, acho que há um grande desafio a fazer. Essa provocação que a doutora Ana lançou do FMI, concordam que realmente, se as instituições financeiras tivessem mais mulheres à frente, hoje teríamos menos crises? Pelas experiências que vocês vão tendo, acham que alguma lógica, algum sentido, nesta constatação? Eu diria que sim. Eu não só diria pelos dados da FMI, mas diria pela experiência de uma mulher. Lá em casa é fácil. Quando o dinheiro é gerido pelo marido, quando o dinheiro é gerido por uma mulher, compramos dois sacos de arroz, o marido ou as caixas de cerveja, dois dias... Ele é uma provocação muito forte. Estou a brincar. Mas é só para dizer que a mulher tem sempre esse lado de economizar, a pensar no dia seguinte, a pensar no curso do filho. Então, todo esse cuidado que a mulher tem, pela sua natureza, se calhar maternal, acaba também, esse ato acabamos também por aplicá-lo. Mas há homens inteligentes que metem todo o dinheiro na mão da mulher. Claro, esses são bons homens. Há homens inteligentes. Exatamente. Não sei, doutora Ana, o que é que gostaria de acrescentar. Dentro do... Eu gostaria era de saber, dentro dos objetivos da auditoria geral, portanto, eu tenho a perceção que, por exemplo, no mundo da bolsa há mais homens, os investidores, as grandes empresas que vão à bolsa são empresas que normalmente estão homens à frente, mulheres muito menos. Como é que tem sido a relação, portanto, do seu trabalho neste universo de maioritariamente homens? Bom, na verdade, se calhar o que disse pode ser uma grande realidade para Cabo Verde, porque o financiamento através da Bolsa de Valores normalmente é feito por, ou é requerido por empresas com uma certa capacidade financeira, em termos também de know-how, de apresentação de contas, etc. Normalmente, essas empresas em Cabo Verde são lideradas por homens. Os grandes investidores institucionais, que também operam, que são os maiores players no nosso mercado, também são bancos, o INPS, etc., são liderados por homens. Os investidores, mesmo os investidores que designamos não qualificados, que não é porque sejam de forma alguma desprovidos de competência, mas porque não estão nesta categoria de investidores institucionais, esses investidores também normalmente são homens. têm mais capacidade de intervir. A mulher ainda está numa posição bastante vulnerável em Cabo Verde, em termos de rendimento. São os dados estatísticos que temos. No meu caso, em particular, posso dizer que não sinto o género como uma variável que faça grande diferença, eventualmente porque terei sido beneficiada de alguma forma de condições que foram criadas lá atrás, em termos de oportunidade de educação. Está a falar que não sinto tantas barreiras? Exatamente. Não sinto que o género seja algo que faça diferença. Não vejo o género como um obstáculo. Não vejo como um obstáculo, eventualmente porque teve condições de fazer um percurso profissional, também que não tive esse problema de ser preterida por causa do meu género, eventualmente porque tive também a oportunidade de fazer uma boa educação. E creio que as variáveis, pelo menos em Cabo Verde, que as variáveis que fazem mais relevância ou têm mais impacto nesses tipos de cargo sejam precisamente a educação que a pessoa teve a oportunidade de ter, que depois grangeia a competência técnica e a experiência também, que às vezes também tem um quê de sorte. E os recursos disponíveis, pelo menos no meu caso, é o que eu sinto. Mas claramente... Mas a gente está de acordo que há que, de qualquer forma, criar condições estratégicas para uma maior inclusão de mulheres? É isso que eu ia acrescentar. É que claramente as oportunidades ainda não são iguais para todos. Sim. Nós claramente podemos sentir que somos privilegiadas em determinado aspecto. Não é todas as... O público que está aqui sentado a esta mesa não representa o grosso da mulher cabo-verdeana, muito pelo contrário. Temos que ser bem conscientes deste facto. E creio que nós temos a oportunidade de... São privilegiadas. Privilegiadamente também abrir portas para que haja, do lado de quem não tenha tido esta oportunidade, mais chance de... Doutora, doutora, doutora Heloisa, a OMCV com... tendo a missão que tem. Acha que, direta ou indiretamente, tem contribuído para mais inclusão de mulheres, mesmo através dessa tal vertente de educação financeira e educação... As várias formas de educação que vocês têm trabalhado com as mulheres? Sim, sim. Nós sentimos, tanto a nível da educação financeira e gestão de pequenos negócios, desse tipo de formações que damos, não só no EMCREDITO, antes de conceder o crédito, mas também na parte do EMCV, na implementação do projeto. Estamos sempre muito no treino com ações de formação e ações de sensibilização. Então, vamos sentindo realmente essa capacitação, esse empoderamento. Paulatinamente, vamos sentindo que estamos a chegar a essas mulheres e que as mensagens realmente estão a passar nesse sentido. E pronto, é um trabalho que temos que continuar, porque como a doutora e a Elmira estava a dizer há bocadinho, às vezes há coisas que para nós é óbvio, mas que para outro tipo de mulheres, para o nosso público-alvo, da OMCV especificamente, são coisas que é preciso continuar a falar, continuar a divulgar e sempre adaptar também a linguagem a esse tipo de público. falando da inclusão financeira, podemos ter, agora está tudo muito acessível, mas é muito baseado nas novas tecnologias. Mas depois vamos ver se essas mulheres realmente têm essa capacidade em manejar todo esse tipo de instrumento que está à disposição e que realmente ajuda. Posso falar, por exemplo, da questão do INPS. Para mim, é muito prático, estou lá no meu escritório, em dois minutos já paguei o seguro da minha empregada. entro na plataforma do INPS, entro no BCA direto, pronto, está tudo pago em dois, três minutos já o fiz, não é? Mas se formos falar de pessoas que estão no setor informal e que queremos formalizar que um dos aspectos também é isso de ter proteção social, às vezes não tem essa capacidade realmente de fazer tudo isso. Então temos que ter sempre muita atenção de adaptar a linguagem, estamos a evoluir sim, mas a adaptar o nosso público-alvo, fazer chegar ter mais proximidade das instituições a esse tipo de público e é algo que, pronto, temos estado sempre a tentar fazer divulgando os instrumentos que estão à disposição, divulgando os regimes especiais, por exemplo, de pequenas e médias empresas para saberem que realmente é algo que facilita, mas tem o seu quê também de obstáculos a esse tipo de, a nosso tipo de público, não é? então temos que estar sempre no treino também para fazer esse tipo de divulgações. Doutora Iremira, dentro do vosso universo, falou, portanto, deste programa que é uma estratégia de inclusão da mulher, o programa Elevar, eu sei que é coordenadora de várias agências, isso também é um desafio grande porque, por exemplo, em Cabo Verde, sabendo que nós são os ilhas, portanto, há muita fragmentação e isso de criar agências é um desafio muito grande, até porque às vezes são lugares onde não justifica, não há esse custo-benefício, não justifica, não é? Como é que consegue contornar este desafio? É assim, o Ecobank Cabo Verde, por acaso, desde o início das atividades, teve essa preocupação ou esse cuidado de não abrir a agência ou não estar presente em todas as ilhas porque percebemos que nem todas as ilhas ou nem todos os espaços atribuem benefícios à instituição. Estamos presentes, neste momento, nas ilhas onde são ilhas mais estratégicas, estamos em Santiago, estamos em São Vicente e estamos na Ilha do Sal. Contudo, o grupo também desenvolveu um produto que chamamos que é Agência Bank, que é um agenciamento bancário, onde permite o banco de estar presente em todos os sítios, mas sem ter que abrir a agência. Como? Através, por exemplo, da OM Crédito, por exemplo, tendo o espaço deles, eles comercializam o nosso serviço, há todo um processo legal, submissão junto do Banco Central para aprovação, análise, conformidade, todo o procedimento é respeitado, a partir do momento que tivermos a aprovação, esse espaço comercializa o produto do EcoBank, todos os produtos e ganha-se uma comissão naquilo que nós ganhamos, partilhamos as comissões. Esse programa ou esse projeto acaba por ajudar outras pessoas a dar emprego também, por exemplo, a OM Crédito pode dar emprego a outras pessoas e também as outras entidades a diversificar os seus produtos. brevemente teremos cá, pronto, não posso agora dizer o nome, teremos, por exemplo, um parceiro no mercado que vai diversificar o seu produto que, quando mencionar que vai ter produtos bancários, certamente vai ser uau, não se conseguia ver antes aquela empresa a fazer os serviços bancários. Então, isso só para mostrar que atualmente não é preciso estar-se a abrir agências em todo o sítio, porque depois vai ter um retrocesso, é fechar a agência e fazer cálculos das perdas e tudo isso. Então, o Ecobank em si neste momento... Com estas ofertas o Ecobank também está apresentado como uma forte concorrência ou é? Não, parceiros. Parceiros. Parceiros, não, não, não. Pelo contrário, pelo contrário. Somos parceiros. Somos parceiros. Somos parceiros. Nós podemos falar aqui também de um conceito novo. nós sabemos que hoje há cada vez mais preocupação com o ambiente, com a preservação do ambiente, a sustentabilidade ambiental e há uma forte ligação entre a sustentabilidade socioeconômica, social e com o ambiente. E há pouco tempo houve uma conferência em que lançaram o conceito ESG, que é o... portanto, quase que recomenda um novo modelo de gestão. eu podia começar com a doutora Ana. Como é que vê a pertenência desta recomendação internacional em que os bancos, os setores bancários devem seguirem os requisitos portanto, do ESG, que é o ambiente, a sustentabilidade e a governança para poderem ter, portanto, poderem ter acesso à rede de financiamentos. Portanto, pensar no ambiente antes de financiar um projeto. Como é que vê este desafio num país como o nosso que é pobre, também, que é insular, nem todo mundo, a maioria é pobre e a maioria não tem conta bancária e fala-se muito também na dificuldade do acesso ao financiamento. Agora, com este, esta mais uma exigência que é bom, que é para a nossa preservação na mente, mas trazem desafios, não é? Bom, se calhar eu aproveitaria essa oportunidade de falar no geral, no sistema financeiro no geral e puxando um bocadinho a brasa para a minha sardinha no que é exigido, por exemplo, para as empresas podem não ser sociedades financeiras que estejam listadas nas bolsas. Realmente, o conceito da ESG ou a filosofia ESG se calhar veio para ficar e alguém naquela conferência que esteve presente, que também participei, esteve a dizer que ESG pode ser vista como uma nova forma de revolução industrial e de facto há exigências de termos em conta questões ambientais, questões sociais, questões de governança em tudo. Questões sociais e de governança não é uma novidade, é algo que o sistema financeiro e o sistema bancário em particular está habituado a ter incorporado nas suas políticas, nas suas estratégias e no seu dia-a-dia porque uma boa governança corporativa é o que faz com que uma instituição que gere o risco seja sólida, não feche as portas. O social, pelas leis da República, é obrigatório também. A questão da diversidade, a questão de se tratar adequadamente os colaboradores lá pelo seu desempenho ou pelo seu desenvolvimento, é algo que está na lei. Algumas condições o país já tem. Já tem, já está a implementar há muitos anos. A questão ambiental que podemos dizer sim que é algo mais novo e que decora de todas essas reuniões que temos estado a... A volta das mudanças climáticas. Exatamente, da emergência climática é importante também termos em consideração não só o impacto das nossas ações face ao ambiente na gestão por si só das entidades, sejam bancos, sejam outras instituições, mas também os riscos que decorem daqueles impactos. Por exemplo, o risco de crédito que é algo que os bancos têm que colher. se acontecer uma catástrofe natural, um banco conceder um crédito a uma grande empresa e acontecer alguma coisa com aquela empresa e a empresa falir, o banco fica em risco, fica exposto e o banco dá crédito com dinheiro de depositantes. É só um exemplo para mostrar porque é que é importante ter isso também em conta. Não é só aplicar os normativos internacionais para cuidarmos do ambiente, mas é porque tem implicações financeiras. pode falir um banco e pode, por contágio, também perigar o sistema financeiro. As seguradoras, então, que estão muito expostas. As seguradoras dão seguros para... podem ser requeridas das seguradoras prêmios ou indemnizações que sejam avultadas, que podem fazer falir uma seguradora, que tem, por outro lado, também depósitos bancários, que podem também perigar. Por isso é que é importante termos também em conta o ambiente, não só nessa perspectiva do que é que nós estamos a fazer para melhorar as condições ambientais, para reduzirmos também esses perigos à volta da emergência climática, mas também ter uma posição calculosa em termos da assunção dos riscos que decorem desses fenómenos que todos estamos sujeitos hoje em dia. Por isso é algo que é um imperativo, por mais que, no nosso caso, há necessidades de financiamento que podemos dizer que são elementares. Somos um país em desenvolvimento, temos muitas ambições, mas o que precisamos ainda para o básico é muito. e quando um banco faz uma análise se deve ou não financiar uma entidade que, entretanto, a sua atividade é considerada de risco ambiental elevada, podemos questionar se é justo, se é algo que devemos ter em conta, mas creio que é algo que nós não podemos escapar, Cabo Verde é uma economia muito vulnerável em termos ambientais também, as questões de informalidade, de vulnerabilidade das mulheres, etc., são questões também sociais que estão englobadas no S do RSG e a governança é a base de tudo. Pode ser que seja uma oportunidade para o país adotar uma cultura... que pode ser capitalizada, mas ciente de que temos desafios também. Exatamente. E muitos desafios. E nós podemos tirar melhor proveito dessa oportunidade se nós não só transpusermos as normas internacionais, mas termos uma perspetiva de fazermos umas normas mais adaptadas à nossa economia e ter também uma vertente de competitividade. Como é que podemos nos posicionar em termos de competitividade? normalmente nós adotamos normas que acabam por prejudicar a nossa economia, porque nós adotamos normas de países muito mais avançados e ficamos numa posição mais frágil em termos de competitividade. Podemos fazer, temos que fazer, mas podemos ver como fazer para fazer esse balanço. O espaço europeu, a ideia já está andando. Aqui foi lançada a ideia, o conceito. O conceito está muito em voga, mas não é que a ideia tenha sido lançada ou seja agora alvo de algo mais particular. É algo que já vem. Por exemplo, há bancos que já implementam uma política de sustentabilidade. Pode ser que não publicitem, porque não é obrigatório ainda. Exato. Por exemplo, o MCV. Eu sei que o MCV tem direto ou indiretamente financiamento de projetos que pensam inteiramente na sustentabilidade ambiental. Exato. Temos, por acaso, neste momento estamos a implementar um ligar ao turismo rural e que tem essa sensibilidade para garantir também proteção ambiental nas áreas protegidas, em Santiago, Santo António e Fogo, em que trabalhamos as comunidades nesse sentido. Estão inseridas numa área protegida, podem tirar proveito do turismo que essa área protegida pode gerar, mas tendo sempre em consideração a proteção ambiental, a sustentabilidade ambiental e realmente ficar com essa ideia de que só vai continuar a tirar proveito do rendimento que daí advém com o turismo se realmente proteger aquele ambiente e se fazer tudo ligado à gestão do lixo, proteção ambiental no seu geral, campanhas de limpeza, tudo isso fazemos com o financiamento de projetos. Já tivemos também um outro projeto no Conselho de Tarafale que tinha muito a ver com a recolha de vidro e depois a sua transformação em farinha para utilizar, por exemplo, em bijuterias. Então, são experiências e que já tivemos também por acaso considerar atividades geradoras de rendimento para pessoas que estavam ligadas à apanha de areia e à extração de jura no Monte Vermelho, por exemplo. A nível do EM Crédito, nós, por norma, não financiamos atividades que são prejudiciais ao ambiente e isso já é a nossa norma, não é por causa agora de... É algo que já adotamos há algum tempo e sempre também vamos incentivando na questão da agricultura, por exemplo, a utilização de rega gota a gota. Temos muitas parcerias com câmaras municipais em que quando as atividades a serem financiadas têm a ver com agricultura, incentivamos sempre a utilização de rega gota a gota e vamos sempre fazendo com os nossos clientes esse tipo de sensibilização também e normalmente não financiamos atividades que sejam prejudiciais ao ambiente. E a OMCV sempre que apresenta também projetos mesmo a essa sensibilidade a nível internacional É isso que eu ia perguntar. Os nossos projetos também têm essa lógica, não é? A igualdade de género é transversal a tudo e então se tiver ligado a proteção ambiental à forma como ultrapassar a questão das mudanças climáticas que afetam e muito mulheres é um ponto para nós digamos assim no sentido de conseguir realmente financiamento porque há essa sensibilidade a nível internacional para financiamento de projetos que tenham a sustentabilidade ambiental como seu foco e a proteção ambiental. Então vamos sempre também mesmo já na elaboração de proposta já temos essa sensibilidade e trabalhar nesse sentido porque a nível do M-Creto por exemplo quando temos mudanças climáticas afetam grandemente o nosso público vemos agora com as secas afetam o nosso público aquela chuva que houve há uns anos atrás também que foi fora do normal digamos assim afetou também o nosso público o risco é grande também exatamente o risco é grande porque depois dificulta que essas senhoras essas clientes consigam pagar o seu crédito e aqui também temos que ter alguma capacidade para a mobilização de parcerias e conseguimos fazer há alguns anos que permitiu-nos conceder moratória a essas clientes precisamente porque tinham perdido todo o seu negócio perderam por exemplo parcelas agrícolas ou perderam mesmo as suas lojas os seus pequenos comércios por causa disso então temos falta de chuva temos problema às vezes há chuva fora de controle também temos problema então temos que ter capacidade para apoiar continuar a apoiar essas mulheres e isso vem não só da sensibilização mas também na nossa capacidade de mobilizar depois parcerias que nos permitam dar resposta a esses casos e isso significa um investimento muito grande também na formação na sensibilização vocês tiram uma fatia para essa parte de sensibilização porque os clientes sensibilizados já conseguem pronto ter sucesso mais sucesso no projeto não é? sempre sempre para além da educação financeira gestão de pequenos negócios nós fazemos também acompanhamento assistência técnica vamos mesmo lá às localidades onde os clientes têm os seus negócios fazemos isso antes de conceder o crédito fazemos as visitas antes de conceder o crédito e durante o andamento do crédito também fazemos isso nesse sentido precisamente para continuar a sensibilizar não só na questão ambiental mas também a educação financeira como utilizar o dinheiro como utilizar o seu crédito não misturar as finanças familiares com o negócio tudo isso para fazer com que realmente consigam cumprir com os seus compromissos com a instituição e também que nos permita continuar realmente a fazer esse trabalho de concessão de crédito Doutora Edadmira EcoBank como é que vê este desafio não sei se você já tem na vossa agenda ou mesmo direto ou indiretamente essa parte de pensar na sustentabilidade ambiental antes de financiar um determinado projeto é um projeto bom como disse muito bem é algo ainda novo não é estamos ainda a trabalhar nisso mas o que eu posso partilhar é que há um trabalho que está sendo feito não só vendo pela parte do financiamento aos programas de financiamento associado a isso mas relativamente a nossa ação interna falo de clientes internos que são os colaboradores temos uma rede de agência mas há gastos de papéis todos os dias há todos os dias o ar-condicionado que não é fechado não há uma gestão inteligente então há esse trabalho também interno interno que faz parte disso tudo otimizar os formulários de abertura de conta em vez de ser 10 folhas porque não 5 folhas diminuir a quantidade sensibilizar os colegas antes de saírem essa gestão inteligente de fechar a condicionada fechar a eletricidade e também mesmo a nível do grupo temos também o nosso aplicativo móvel que permite também um cliente de abrir uma conta no telemóvel que não é tecnologia exatamente que não é preciso ter que ir a um balcão pronto é uma conta mais limitada mas também permite a um cliente também de abrir uma conta a partir de um telemóvel na sua casa no seu conforto então e o mesmo grupo também tem um programa também interno que um dos colaboradores também podem desenvolver um projeto associado a toda essa sustentabilidade ambiental e que também há prémios para o melhor projeto o melhor programa e relativamente falando aos clientes diretamente ou aos créditos de momento o que nós fazemos é a maior parte dos pedidos de crédito que é feito pela área empresarial solicita-se que apresente ao banco não é que a empresa apresente ao banco qual é a forma que esta empresa mitiga o risco relativamente ao impacto social e ambiental e quando não tem isso tem de recorrer ao Ministério de Ambiente e isso é para também atribuir essa responsabilidade às empresas Nós estamos com 10 minutos vamos aqui gerir os nossos 10 minutos falando de desafios que temos daqui para a frente para que portanto possamos ter mulheres mais incluídas eu gostaria era uma pergunta a doutora que eu esqueci de fazer essa pergunta em relação a MCV hoje nós sabemos que há mulheres que começaram com pequenos negócios e que hoje já deixaram a MCV ou deixaram o Morave e foram aos bancos porque aumentaram o investimento e quem sabe daqui a uns tempos já estão na bolsa poderiam falarmos um pouco deste sucesso sim temos muitos casos de mulheres que começaram com montantes pequenos 5 mil escudos 10, 20 e também com pequenos negócios pequenas vendas temos um caso interessante por exemplo de uma senhora que começou com venda de cabeças de galinha depois foi evoluindo e que agora ela que praticamente concede crédito porque já tem a sua loja conseguiu fazer a sua casa um prédio de não sei 3 andares 4 e que ela tem uma meceria e que concede produtos a crédito então a outras pessoas e que realmente mostra esse tipo de evolução esse aumento do seu negócio e que temos muitos casos de pessoas que começam conosco e que nós trabalhamos toda a parte da educação financeira gestão de pequeno negócio e que chegam a um patamar que nós já não conseguimos suportar e vão para os bancos mas são normalmente boas clientes porque a OMCB fez todo esse trabalho de preparação e de formação com elas e que chegam a um patamar que nós conseguimos microcrédito já não conseguimos suportar e passam a ser então clientes de banco e mais uma vez são mulheres sim na sua grande maioria sim na sua grande maioria sim e que são pessoas que inicialmente não eram públicos da banca tradicional não é? que é o nosso público alvo são pessoas que normalmente não têm acesso à banca tradicional por causa de garantias e tudo isso e que são pessoas com as quais nós trabalhamos com proximidade que é também a nossa grande diferença em relação à banca tradicional e que depois fazemos todo esse trabalho então chega um ponto e que é um prazer nosso também ver a evolução dessas pessoas chega um ponto que tem que ser cliente já dos bancos ainda bem ainda bem que recomendações doutora Ana que deixaria aqui para para que as mulheres portanto sintam mais incluídas ou para que para que essa conquista portanto seja maior e ganhe os maiores isso pensando dentro do universo do setor bancário e das instituições financeiras bom acho que o que eu penso se calhar é transversal que é o que a aposta na educação de ter a idade e a educação de qualidade é fundamental porque a partir de uma boa educação é que as portas começam a abrir-se e é como a Edelmira disse quando diz educação de qualidade o que é que quer dizer? desde do ensino básico até porque nas escolas no ensino básico no liceu e nas universidades as mulheres estão sempre à frente exatamente já está comprovado se nós formos ver nos quadros de honra encontramos mais mulheres do que homens mas ainda os homens até porque há dias ontem eu vi um post de provocação em que ontem havia um acho que foi apresentado o plano estratégico de desenvolvimento 2022-2026 se não estou em erro em que no painel estavam seis ou sete homens só homens e eu vi um post nas redes sociais uma mulher a questionar e várias outras a questionarem porque somente os homens para falar do teoricamente teoricamente a igualdade de género é transversal no plano estratégico de uma sustentável a educação vai proporcionar às mulheres meios para abrir esses caminhos porque há muitas mulheres que eu creio que também são bem capacitadas mas podem ter algum receio de lutar por mais por mais posição quando há cada vez mais mulheres em determinadas posições esse caminho começa a ser mais facilmente a ser trilhado às vezes receio às vezes também é educação quando há equilíbrio não há que ter receio o homem naturalmente também cria essa oportunidade para sim porque o homem está numa situação privilegiada e ainda tem todos os recursos para fazer para travar para impor barreiras uma mulher com capacidade com conhecimento e com vontade consegue muita coisa com educação com outras valências e com recursos para pôr em prática consegue muita coisa e a mulher não consegue só para si é como disse a Eloisa consegue para a sua família e é por isso também vou terminar se calhar com mais uma citação daquele estudo do FMI que diz-se em países que há um grande gap em termos de desigualdade fechar o gap pode significar um crescimento do PIB mais de 10 pontos percentuais só por ganhos de produtividade por causa da diversidade é algo muito relevante não quer dizer que Cabo Verde esteja nesse patamar os países em que o gap ainda é bastante pronunciado fechando esse gap o ganho é enorme fica a sugestão doutora Eloisa e depois a doutora Edelmira o que é que vocês deixariam aqui para fechar por acaso eu já tinha anotado essa questão também que a resolução das disparidades de género teria um efeito de crescimento de 13.7% do PIB e se estamos numa situação de desigualdade quer dizer que estamos nós estamos a aproveitar 50% da inteligência que temos no país são menos 50% de pessoas que estão a dar o seu contributo para o desenvolvimento do país subaproveitadas totalmente totalmente subaproveitadas então não é só uma luta não é só uma questão de ativistas é algo que realmente está a ter impacto no desenvolvimento do país está a ter impacto no PIB está a ter impacto em não aproveitar toda a capacidade que o país tem para garantir a sua evolução e eu apontaria apenas se calhar muito rapidamente então essa questão da inibição da mulher para que possa ter acesso a mais caros de decisão estamos a falar também do assédio ainda há dias por acaso falamos disso aqui exatamente sobre isso então o assédio também dificulta toda essa evolução da mulher a nível de cargos de chefia cargos de decisão estamos a falar de autoestima que é preciso trabalhar cada vez mais a autoestima das mulheres e algo que eu não me canso de referir e que eu acho que tem um grande impacto em tudo isto que é a dupla jornada das mulheres ou dupla ou tripla ou se calhar o número é muito superior estou a falar do que? eu sou presidente da MCV mas se eu chegar a casa e todo o resto do trabalho ficar em cima de mim se o meu marido não participar por acaso participa se ele está a olhar olha do que lá moras então se ficar tudo em cima de mim eu não consigo ser uma boa profissional não consigo ser uma boa presidente e depois acabo por falhar em toda a linha estou a falar dos cuidados estou a falar de toda a tarefa doméstica e isso impede realmente que as mulheres tenham tempo para preparar as suas intervenções para se preparar para uma reunião para se preparar para isto e depois obviamente tem o seu impacto na sua capacidade de realmente participar no desenvolvimento do país eu estava aqui a pressionar-me com o tempo para ele vir a baixo rapidamente eu vou ser breve o nosso tempo já esgotou ok eu deixava apenas uma mensagem para todas as mulheres que acho que primeiramente temos de que ter um autoconhecimento saber realmente o que nós gostamos o que nos faz feliz e a partir daí sim começar a fazer aquilo direcionado naquilo que nós gostamos não somente para agradar onde estamos ou o ambiente onde estamos mas sim para agradar a nós mesmas quando agrada a nós mesmas estamos melhor preparados para fazer melhor aos outros então muitas vezes temos que temos responsabilidade agradar o marido agradar o filho agradar a sociedade e esquecemos de nós porque é isso que nos foi incutido desde que nós nascemos mas não hoje podemos fazer o contrário e quando conhecemos melhor nós mesmos podemos fazer sempre melhor também para os outros muito obrigada muito obrigada pela vossa presença desejo-vos um bom resto do mês da mulher e também para as mulheres lá em casa e para toda a família um bom resto do mês da mulher boa noite e próxima semana daqui a 15 dias estamos aqui com outro tema boa noite e aí tchau tchau